E vai responder em liberdade o comerciante que matou um bandido que tentava furtar a drogaria dele no Jardim de Equitibás em Presidente Prudente. Na porta de vidro que foi estourada pelo bandido, um tapume foi colocado de forma improvisada durante a tarde. O comerciante que mora ao lado da drogaria ouviu o barulho do vidro sendo quebrado durante a noite de domingo. E ao chegar armado no local, se deparou com o criminoso saindo com objetos furtados. De acordo com o boletim de ocorrência, ele deu ordem para que o suspeito parasse. Mas como ele colocou as mãos sob a camiseta e fez menção de estar armado, o comerciante acabou atirando uma vez. O bandido que já tinha passagens pela polícia foi atingido no abdômen e encaminhado ao hospital regional, mas não resistiu. O dono da farmácia apresentou o registro da arma usada, prestou depoimento e em seguida foi liberado.